Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal nesta quarta-feira. No último dia de trabalho em Nova Iorque, o presidente Michel Temer teve um encontro com investidores estrangeiros e brasileiros. Na reunião promovida pelo Conselho das Américas, Temer falou sobre as medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo, como, por exemplo, o pacote de concessões na área de infraestrutura. Nós estamos abrindo 34 oportunidades de concessões na área de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo, gás. Com isso, nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que, para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio. E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança, porque houve um momento em que se perdeu a confiança no país. E onde não há esperança e, depois, confiança, não há investimento. E antes desse encontro com empresários, o presidente Michel Temer entregou ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a ratificação do Acordo de Paris sobre mudança do clima. É um tratado para que os países se comprometam a adotar medidas para evitar o aumento da temperatura do planeta. Segundo a ONU, 60 países já ratificaram o acordo. Entre as políticas brasileiras para alcançar as metas de redução de gases do efeito estufa, estão a aumentar o uso de energia renovável e recuperar áreas desmatadas. E aqui no Brasil, o presidente interino Rodrigo Maia tem compromisso em São Paulo. Vamos saber os detalhes dessa agenda do Rodrigo Maia com a Luana Karen, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. O presidente interino Rodrigo Maia está a caminho de São Paulo, onde participa às 4 da tarde da 14ª edição do Congresso Brasil Competitivo. Maia vai participar do painel A Retomada do Crescimento, a Agenda Legislativa e Reforma do Estado. A ideia do encontro é discutir propostas que solucionem vários problemas relacionados à indústria, à competitividade brasileira. O Congresso é organizado pelo Movimento Brasil Competitivo, que foi criado em 2001 com o objetivo de mobilizar diversos setores da sociedade em busca da excelência em gestão e de melhorar a competitividade do Brasil. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. Os equipamentos de inspeção eletrônica usados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio vão ser enviados para penitenciárias de todo o país. São aparelhos de raio-x, portais de detecção de metal e detectores manuais que devem substituir a revista nos presídios. A quantidade de dispositivos distribuídos entre os estados vai depender do tamanho do sistema penitenciário de cada um. O governo quer reestruturar o ensino médio. A proposta prevê que os currículos sejam organizados por áreas de conhecimento e tenham mais flexibilidade. Quem tem as informações é a repórter Gabriela Noronha. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o governo vai trabalhar junto à sua base no Congresso Nacional para priorizar a votação de um projeto de lei que propõe mudanças nas séries finais do ensino regular. A proposta estabelece, por exemplo, que os currículos do ensino médio sejam organizados por áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se aprovado o projeto, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, se tornaria obrigatório para todos os alunos. Outra medida prevista é que nos próximos 10 anos, 50% dos matriculados cumpra a jornada escolar no tempo integral. Para o Ministério da Educação, o mais importante é que o ensino médio seja flexibilizado com o conteúdo mais leve e próximo da vida dos alunos. Em 2015, mais de 6 milhões de brasileiros estavam matriculados no ensino médio. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2015, mostra que o ensino médio é o que está em pior situação quando comparado às séries iniciais e finais da educação fundamental. De Brasília, Gabriela Noronha. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em Nova Iorque, sobre refugiados. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.